A interação das câmaras de dirigentes lojistas do Rio Grande do Sul, a FCDLRS, espera que o ano de 2024 traga definições importantes que produzam uma nova fase de crescimento econômico no Rio Grande do Sul e no Brasil. Para isso, considera fundamental reduzir a inflação de modo consistente e dar continuidade à queda da taxa de juros, o que gera crédito mais barato e amplia o consumo. A projeção para o próximo ano, além da análise do que foi 2023 para o começo, e para a economia de um modo geral, foi apresentada na terça-feira que passou, dia 12, em entrevista coletiva pelo presidente da FCDLRS, Vitor Augusto Kó, e pelo economista e professor da Escola de Negócios da PUC, Gustavo Inácio de Moraes. Estivemos na FCDL. Nós temos uma ameaça sobre as empresas, enfim, o mundo econômico do nosso país, que esse veto do presidente Lula é o incentivo da folha de pagamento. Na quinta-feira, seguramente o Congresso Nacional derruba o veto dele. Pelo menos isso nos alivia. Mas tem uma coisa que não está sendo falada, presidente, que eu fiquei alarmado, eu sei que muitos empresários ficaram também. A ideia de gerir da cabeça do presidente do Banco Central, de acabar com a compra a prazo sem juros no cartão de crédito. Eu só compro eletrodomésticos sem juros parcelados no cartão de crédito. Eu estou pagando R$ 269,00 por uma televisão maravilhosa que eu comprei em 18 vezes. Eu estou pagando R$ 120,00 por mês por um micro-ondas novo. Quer dizer, querem tirar isso de nós, não é a hora do nosso comércio fazer uma campanha contra isso, ou essa ameaça passou? E economistas, eles têm os seus cautos, as suas formas, especialmente o Banco Central, que tem uma cautela muito grande, combate muito a inflação. E certamente viu que o crédito facilitado poderia fomentar esta inflação. Mas, como eu disse, a realidade é totalmente diferente. O crédito hoje é uma necessidade da população brasileira, especialmente porque ao longo dos anos teve uma perda significativa de renda. Nós tivemos uma das maiores recessões desse país, que foram durante seis, sete anos. Nós tivemos inflação, nós tivemos aumentos de impostos significativos, e tudo isso corroeu a rentabilidade das famílias e das pessoas. E o crédito, ele é utilizado justamente para aquisição das necessidades e dos bens de consumo necessários para a vida cotidiana. Então, nós realmente discordamos desse fato de se trancar essa forma de pagamentos, e estaremos aí enfrentando mais esse caso, que além do aumento de impostos, ainda querem dificultar mais a vida dos empreendedores, especialmente daqueles que vendem a prazo no setor do varejo. Certamente isso não vai se concretizar, isso foi uma ideia, mas certamente não vai ser realizado. Alguns governadores, como o nosso, estão tentando aumentar o ICMS em função de que a reforma tributária vai trazer perdas significativas para os estados. Como é que o senhor vê isso, Presidente? As justificativas, elas não são sustentáveis, porque para 2028 ou 2030, a gente tem muito tempo. A reforma tributária, como eu falei anteriormente, ela não está clara, ela necessita de conhecimento, especialmente de regulamentações. Então, não se pode tomar decisões onerando toda uma população de um estado, aumentando alíquotas do ICMS, porque isso é um start em toda a cadeia produtiva que terá que repassar esses valores de majoração da alíquota. E isso, todos também sabem que esse preço vai para o custo final, vai encarecer os produtos, vai encobrecer a população gaúcha, e certamente isso não vai se viabilizar. Seria, digamos assim, a maior decepção de todas, onde os deputados, que são nossos representantes, escolhidos por nós, que estão junto às nossas comunidades, aprovarem esse tipo de situação. Eu acredito que isso tudo é o que faz parte de uma estratégia política e aonde o governador hoje, o governo do estado, já fala no corte dos benefícios fiscais que acontecem. Somos favoráveis a esse corte dos benefícios, porque alguns setores da economia somente são beneficiados, são setores importantes, mas que precisam buscar a sua competitividade através de outro fato e não desoneração de impostos. Desoneração de impostos tem que ser feita em cadeia e para a infraestrutura do estado para o seu desenvolvimento. Então, eu acredito que é uma estratégia política, que esse aumento não vai acontecer, e se acontecer, estará uma aberração das maiores, porque é o maior aumento de alíquota desde a existência do ICMS, se não me falho a memória, desde 1967. O ICMS acaba com a reforma tributária? Na verdade, a reforma tributária que nós tanto sonhávamos, tanto lutávamos, que tantos anos esteve em discussão, era justamente para simplificar o processo e desonerar a carga tributária do país, que é uma das maiores do mundo, para que nós fôssemos competitivos, não só entre estados, mas também na economia globalizada. E esse tipo de decisões que estados já tomaram, aumentando, só o nosso estado vizinho, Santa Catarina, não. Foi taxativo dizendo que vai manter os 17%. Então, nós já perdemos em competitividade para eles. As cidades lindeiras, ou seja, aquelas que são vizinhas, terão uma migração muito grande de consumo, de bens não duráveis, semiduráveis, duráveis, de valor agregado, porque o imposto é menor e, logicamente, o preço é menor. Então, nós realmente estamos confiantes de que não saia esse aumento. O cara que educaram os automóveis, tem automóvel, que é 40% do preço final, é imposto. Isso não importa. É verdade. E tanto é que, quando a gente se reporta a outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos, a facilidade da compra de um automóvel, que hoje é uma necessidade, deslocamento, para qualquer pessoa, desonerar de impostos. Isso aqui, realmente, eu acho que falta uma visão mais sistêmica, especialmente no que tange às nossas alíquotas e no que retira poder de compra das pessoas.